Salve, salve, família, aperte start! Estamos de volta com o desafio semanal de Jovo! Aqui, eu vou de nho-nho! Ai, eu vou de... Bochechudo! Beleza, o gordo e o bochechudo! Estou começando aí pra vocês! Depois vocês deixem suas sugestões aí de quem vocês querem ver no desafio semanal! Exatamente! Combinado! Combinado! Vamos lá! As regras, todo mundo já conhece! É que o de cima sobe e o de baixo desce! Bom, chico, bom, chico, bom, bom! Eu sou o terceiro! Eu sou o segundo! Ok! Vai Pops, que eu quero ganhar logo! Estou com sede de vitória! Tirou um! Nossa, a Pops não podia ter sido mais preguiçosa! Pois sim! Vai tirar um! Pois eles falam mal de nós, gordinhos! Tá vendo? Tirei um também! Ah, sim! Fica difícil de defender, meu amigo! Fica difícil de defender! Ó, esperto é o Kiko! Malandro é o Kiko! É Vávit e Vúcuti é Pai Bola! Vamos, vamos, Vávit e Vúcuti é Pai Bola! Vamos, vamos, Vávit e Vúcuti é Pai Bola! Tá certo! Tá certo! Aqui! Ah! Já, já começou! Já começou começando! Comecei mal! Vamos lá! Prontos! Vamos! A gente tá me dando tapas aqui na mão porque ela não quer que eu... Ah, porque ele tá falando muito mal! Ah, é verdade! Nossa, esqueci como é que joga esse trigo! Ah, esqueceu! Não, é que... Ah, meu sensor tava errado! Ah, tá! Tá tão calor aqui! Tá mesmo, gente! Que eu não tô conseguindo nem raciocinar! Olha, eu não consigo raciocinar! É, eu posso te perguntar no outro lugar se tá lá pra funcionar, certo? Tô, tô! I'm sure! Agora eu fiz errado! Obrigado! Fiz bem! Pronto! Já passou! 2 bananas e 2 limões! Ai, que sede, gente! Banana e 3 morangos! Morangos? Maçãs? Não sei! É morango, né? Pra mim parece morango! Ai, que coceira! Ai, que calor! Claro que sim! Tô muito burra! Tô muito burra! Tô muito burra pra jogar esse trigo! Não tem! Ae, 4 a 3 aí, ó! Tô apertado! Tô apertado! Tô apertado! Tô apertado! Tô apertado! Mas a vitória do gordo! Viva o gordo! Vocês querem Mario Galaxy aqui no canal? Eu tô louco pra fazer Mario Galaxy, gente! O que que o Mario Galaxy tem a ver com o gordinho? É porque eu tô usando o emulador do i aqui e eu lembrei que a gente tem Mario Galaxy! Ah! Tá certo! Viagem! O Chaves tira o 11! Vai parar! Tira o 11 e vai procurar Paris! Procura Paris! Paris! Lá vem os Paris, Paris, Paris! Pois tá fácil hein, Chaves! Se não conseguir medalha de ouro é porque é muito burro! Dá zero pra ele, ó! Eu não vou falar porque eu não consigo medalha de ouro! Não! Eu sempre ajudo a Lilian e ela sempre consegue medalha de ouro! Nem sempre! Sempre que eu ajudo e acerto é que eu ajudo! Simples assim! Rodada final! Ah é! Ela me linda! Me linda! Me linda! Vamos respirar fundo! Senta que lá vem história! Tem bolinho! Essa é a especialidade da casa da Lilian, né? Ultimamente durante a Lilian eu não sei o que ela tá fazendo. Ela tá ficando boazinha, ela tá ficando com dó! Que bonito é! Uma trave! Vai fazer gol contra a própria meta hein, Chaves! Defesa espetacular do goleiro! Defesa espetacular do goleiro! Vamos! Nossa! O jogo não vai ficar no ojo? Vai ficar no ojo! Vai ficar no ojo! Vai ficar no ojo! Ai meu Deus! Jesus! A bola tá batendo a trave! Nossa que defesa! Faz o gol aí agora! Vai! Filha da mãe! Yeah! É! Putz! Eu tava jogando melhor hein! Olha! Só fazendo defesas espetaculares! Vai team! Vai que tem jogo! Vai! Vai que tem jogo! Vai Chaves! Vai! 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 A bola na trave não altera pela cara! Não! Não! Quem nunca sonhou em ser um jogador de pegolinha? De horas! Porque futebol eu não consigo jogar mesmo! Bom! O gordo é a magra! Os mais preguiçosos aqui! A magra tirou 6! O PopSins tirou 6! Ah! Não pegou pro jogo! Não pegou brinquedo! Olha uma inútil! Chogada inútil! Eu terei 10! Tá vendo? Aqui pelo menos eu tiro 1 e eu tiro 10! Ah! Eu vou jogar Paris! E quando você joga Paris? Vai! Tá vendo? Eu sei contar! Eu conheço o tabuleiro! Nossa! Ele decorou o tabuleiro! Pela tricentésima a quadragésima a nona vez! Nossa! Eu vi 2! Tá muito rápido! Ficou falando! Foi o que eu vi! Ah! Que legal! Obrigado! Mas não é o olho direito? É! Putz! Agora eu não sei mais! Ela tá por esse lado! Nossa! Pronto! Eu chutei tudo! Tá vendo? Obrigado! 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 Mas eu não olho isso de cá? O que você tem que olhar? Vai! Não sei! Vai! É porque... Acho que... Acho que dá o na frente, né? Eu não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! 7! 7 por chaves! Vamos chaves! Vamos juntos! Vai cair! Vai avançar? Minigame! 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 Pinhatas! Qual pinhata? As que doem! Ah! Legal! As pinhatas que doem! As pinhatas que doem! Ah! Tá muito calor pra fazer! Se se doele! Não tem muito calor! É! Vai se doer o jogo um atrás do outro! Então prepara o pulso aí! Vai doer! Nossa! O gordo tá na sua frente! Tá vendo? O gordo é você! O que você tá falando? O gordo tá na sua frente! O gordo tá conseguindo pular! Com todo o peso que ele tem! Vamos, gordo! O gordo tá conseguindo pular! Pula! 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 Empatei! Eu se esforcei bastante! Nossa! O Nhoye quando ele ganha parece que ele vai soltar um vomitão, né? Não tem dinheiro! Parece que ele tá na frente da privada! Botando o dedo na goela, tentando vomitar Aquela feijoada com ninguém se comer às três da manhã É muito asneira Para os nossos inscritos É o Nhoi comemorando Ele está chamando o Hugo quando ele comemora É muito besta Como é que vocês assistem? Esse cara é muito besta Tirou o Álvaro Estamos gravando a 43 graus Vocês não fazem? Não fazem tempo, o aluno sabe Olha o burro Olha as vacas Não esqueça do burro Se você matar o burro, você é inteligente Porque o burro vale 45 pontos Você não pode deixar Você mata o burro, você faz uma jogada inteligente Não estou conseguindo tirar o burro Azar o seu Você foi mais burro ainda Que você tinha escolha Sai, ô Olha as cotovelo aí Pode isso, Arnaldo Para Está grudento Está aí que eu estou grudento Você também está Se por acaso não transpira Eu não Eu não falei nada Eu não falei nada Ai que filho da mãe Você reclama com o Kiko Olha lá, ficou roubando os burros Você tem que ficar com esse burro Ficou roubando seus burros Ninguém vai roubar seus burros Você é casado Que pena Azar o seu Azar o seu Meu olho está até coçando Vai, você usa agora Eu estava caprichando, tá? Três tempos É, na verdade eu queria tirar três Para não cair no Negame Se você me atrapalhou, eu errei Bati na trave Sim, cara Chaves com sete Ai, 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 ai Ufa Achei que o Chaves ia perder uma medagia Ele nem tem Ah, não tem medagias Eu sou o Kiko, tá? Eu sei que você é o Kiko Mas eu sinto pelo Chaves É um menino pobre Pozzoli A Lívia que gosta de coisa com bastante pimenta, gente Vocês um dia foram almoçar com a Lívia Convide-a para comer pimenta Cinco minutos e ela sai correndo E o senhor por aqui É, a Lívia Ela vai no McDonald's e ela gosta do Big taste O molho é bem apimentado Ela acha que é o que cai melhor que ela O Kiko Quem ganhou foi a Pops? Não, você empatou com a Pops Como, Pati? Sem, sem Juro? Já tem pat alors? Ouro dividido,uro dividido Todo mundo se acha does Eu nunca vi pra Thaís mesmo. Mas a pop você vê. É que nem a Lilia. É magrinha, mas come por um batalhão. Seu ex-marido você gastou todo o salário dele no restaurante. Por isso que ele se separou de você. Seu ex-marido. O ex-marido da Lilia vive nas ruas porque ele tentou pagar uma conta de restaurante dela. Ele vendeu todo o patrimônio que ele tinha, não foi suficiente. E hoje ele vive nas ruas falando, meu Deus, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz. Meu Deus, o que foi que eu fiz. Nossa, o calor deixa as pessoas meio doentes da cabeça. Da cachola. É o caso do Daniel. Marmota. O marmota. O marmota. Você já se sentiu feito um peru no Natal, Lilia? Você imaginou que sensação... Só pra consultar eu não tenho ex-marido, não. Oi? Só pra consultar eu não tenho ex-marido, não. Eu tô enchendo o saco ali, eu não tenho ex-marido. Não, é meio idiota. Não, eu só... Mas isso vocês já sabem. Eu só tava pensando numa situação hipotética. Provavelmente a Lilia teria levado o ex-marido dela bancarrota depois do terceiro jantar num restaurante caro. Porque ela teria pedido todo o cardápio e repetido. Essa menina come demais. Aham, eu como tanto, gente, que eu gosto de fingir ele. É, ela tá... Eu quero acompanhar ele. Exato, é. Ela tá proibida de comer as coisas que ela gosta porque eu tô dirigindo. Porque ele está dirigindo. Exato, a Lilia tá vendo como é vida de gordo. Eu estou passando vontade por causa dele. É, a Lilian chega duas da manhã e ela quer comer, cara. Ela comeu oito pastéis hoje. Só não vou falar o tamanho do pastel. O pastel é o tamanho de um bebo, né? Seu melhor foi muito viajando na Vanessa hoje. É o calor. Quem ganhou? Não vi. Não viu? Não fui. Eu acho que não peguei nada. Você não viu o clodovil. Olha aí, eu ganhei. O gordo. Isso, 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 isso. É, o gordo impacta com o Chaps. É, beleza. Tá vendo? O mais esfomeado e o mais guloso. Faz sentido. Segue o jogo. Chaps. Tirou o Dobby. Minigames. Minigames. O gordo está muito na frente. É. A minha gordura está me ajudando. Caça o tesouro. É legal. Esse aqui é gostoso. É sorte, mas é legal. É. Eu sou o famoso multimilionário Rufino Aventor. Você já assistiu o desenho? Eu nunca assisti o desenho do Chaves. Mas é legal. Esse filme é uma feitor, inclusive um personagem novo. É legal. É legal. Ele gosta de sorvete. Tá vendo? Eu vou até perguntar para ele. Qual a sua marca favorita de sorvete? Viu? É legal. E a sua marca. Só pode. Que bom. Depende da Lilian, quanto mais rápido eu conseguir perder o peso, mais cedo ela volta a comer. Só depende de você. Que bom! Eu não gosto de Nestlé. Só gosto de Pum. Como é que você estava aí? Como é que você estava aí? Não? Não. Vem ver ali. Bugou. Esse buraco não está acabando. Bugou. Ficou tempão pensando, que droga. Bugou. Bugou. Puxa. Puxa. Aquí a ti está combinada. Puxa. 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 Vou fazer isso aí. Puxa. Puxa. Tem que ver, tu gente. Joga aí, senão eu vou chorar escutando tudo, estou usando. Rúgou. Isso se chama roubo. Rúgou. Isso se chama roubo, gente. Isso se chama devolver. Devolver o quê? Iritação. Você quer irritação maior do que um calor de 43 graus? Nada mais justo. Estava em cima da minha orelha Tinha que errei Bugou Nem veio, acho que foi a Pops Foi a Pops Me roubando gente Puxa Ah meu Deus, essa mulher não sabe jogar honesto viu Tipo, esse gordo tá muito na frente O que eu posso fazer? Gordo sempre chega na frente É, eu não quero Ai gente, alguém me ajuda Esse cara tá muito chato Para O zoom das vacas Ó, eu vou segurar o controle Pateta Tô avisando Jô, 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 jô Você não gosta do pateta? Ó, trouxa Ó, meu controle não tá fofando Ó, o gordo corre e não sai do lugar Isso é típico de gordo É muita banha pra atirar do lugar Nossa, olha Olha a dificuldade que esse gordo tem de correr Nossa, apertei o botão errado É claro que eu caí, né? 38 Eu acho que você ganhou as vacas, hein? Ai gente, tá aqui cara já Meu Deus do céu Outro dia alguém me chamou de nerd 4 olhos Falou, deixa a menina jogar Caraca, cala a sua boca Sobre de 4 olhos gordo, cara Ficou muito engraçado Não, é só o seu remédio da cabeça, né? Olha, você ganhou por 1, hein? Expressionante, o Kiko calculou O Gordon ainda vai Claro que eu vou Bronzeado Obrigado É só É a medalha chatice Você acha que não tem medalha pra isso? Percebe-se Tirei 11, ó Nossa, tá acabando que rodada aqui, ó Eu nem sei, eu já perdi a conta Mas deve ter umas duas, eu acho Ih, o gordo voltou Bem feito Agora é a vez do Bochecha Sabe, tchurururu Posso e louco por sí É isso Sabe Tchurururu Entre nós e o meu primeiro Vai jogar, hein, vai jogar Será que é o último? Será que é o último? Será que o penúltimo? Será que é o apanhão ao antepenúltimo? Será que é o ante-ante-panúltimo? A dança das cadeiras Isso aqui é muito chato Eu sempre fico rodopio. Fofo! 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 Cuidado com a cadeira que não brilha. Eu não sei que não, né? Não. Como o senhor é amável, senhor Madruga! Fofo! Fofo! É a melhor frase de todo mundo. Nossa, essa frase fica na minha cabeça. Fofo! Fofo! Sentei na falsa. Como o senhor é amável, senhor Madruga. Eu não sei quem está dublando, mas parabéns. Fofo! É muito perfeito. A entonação é perfeita. Ficou. Fofo! Fofo! Eu sei que senta. O que não adianta? Duas vezes. É que alguém tem que sentar na cadeira errada. Senta você. Três. Não. Não. Mas não exagera. Fofo! Fofo! A cadeira falsa não brilha, senhor. A cadeira falsa não brilha. Mas na hora de sentar... Cara, você só quer sentar. Você está pouco dele. Ele senta. Eu sei que senta. Quem ganhou? O gordo. Foi o mais gordo. Puxa! 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 Ele é tão gordo... Vamos ver. Que não cabe no espelho. Ele é tão gordo que não cabe no espelho. Acabou! Acabou! Sem chances nenhuma. Viva o gordo! Viva o gordo! Viva! 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 Porque é um gordo chato que te incomoda e que tem ainda. Exato. Viva o gordo! Viva! 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 Eu sou o mais gordo. Não se discute a minha gordura. Não adianta. Esmaguei com a minha pança os meus adversários. Desmagou mesmo. Olha aí. O mais gordo. Desmagou mesmo. Vamos com o cabo de guerra. Vamos com o cabo de guerra que você não tem nenhuma chance de ganhar porque eu sou muito gordo. Não tenho nenhuma chance de ganhar mesmo. A diferença de moedas está muito grande. Vocês podem ver que eu amarro a corda na minha pança. Que é para garantir que ela não vai sair do lugar. Está vendo? Olha que interessante. Garantir o quê? Que a sua pança não vai sair do lugar? Não vai sair mesmo. Eu sou um peso vivo. É um peso vivo. Boa sorte. É um peso exato. É um peso de cabeça. É um peso exato. Ele é gordo. Eu sou.. Do Roberto Leal Eu sou o mais gordo Eu sou muito mais gordo Eu sou o mais gordo Eu sou o mais gordo Exato O mais gordo de todos Muito obrigado gente E aí, gostaram Desta demonstração de gordura? Se vocês querem ver mais gordices Não esqueçam de deixar aquela curtidinha E inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito Adiciona os favoritos Deixando aquele abração para vocês E até o próximo vídeo de El Gordo Eu sou o Charles Tchau, tchau